Esta língua não é minha, qualquer um percebe Quando o sentido caminha, a palavra permanece Quem sabe, mal digo mentiras, vai ver que só minto verdades Assim me falo, eu me animar Quem sabe, eu sinto, mal sabe Esta não é a minha língua A língua que eu falo trava Uma canção longígua A voz, a lei nem palavra Oh, 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 oh O dialeto que se usa A margem na esquerda da frase Eis a fala que me alusa Eu meio, eu dentro Eu quase Eu quase Esta língua não é minha, qualquer um percebe Quando o sentido caminha, a palavra permanece Quem sabe, mal digo mentiras, vai ver que só minto verdades Eu meio, eu dentro Eu quase 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 Eu quase